Fruto da vontade de uma advogada que deixou os Países Baixos durante a pandemia, surgiu um negócio que alia a beleza à restauração. Chama-se Espelho Vedeta. O que nos inspirou foi que em Amsterdão há vários espaços diferentes, com diferentes conceitos. E nós queríamos trazer para Lisboa essa parte da beleza e que unisse a beleza ao café, às comidas saudáveis e aos artigos únicos. Dividido entre o salão estético com tratamentos de pele inovadores e de resultado rápido e uma coffee house, este espaço recebe também marcas de roupa, acessórios e decoração. Temos uns coletes, temos peças de roupa de tricô e os brincos. Isto são as marcas portuguesas. Depois temos alguns produtos que vieram da Amsterdão e da Inglaterra. Temos uns candeeiros que são muito bonitos, umas velas, suplementos, temos algumas peças de louça. Com os olhos postos no crescimento, o Espelho Vedeta pretende continuar a expandir a oferta e criar workshops em Lisboa, sempre baseados no bem-estar. E aí E aí